Fala pessoal, aqui é o Zen, mais uma vez trazendo agora um vídeo rápido Como vocês estão sabendo, o YouTube removeu ou escondeu o contador público de dislike nos vídeos Então você não pode ver eles, isso é meio chato né Mas já tem um projeto que reabilita essa função no YouTube Que é a extensão return youtube dislike Ele é um projeto de código fonte aberto, então ele é 100% seguro Então não tem perigo você instalar ele Tem aqui um guia completo no meu blog, se você quiser acompanhar Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que se instala isso Vocês primeiro vêm na página oficial do projeto Que é essa aqui, return youtube dislike E você vai clicar em install No momento a extensão ainda está em fase alpha, mas ele vai melhorar com o tempo Então você tem aqui a extensão pro Chrome, pro Firefox E pros outros navegadores você tem a versão em user script Como eu estou usando aqui o Google Chrome, eu vou clicar no botão Chrome Ele vai mandar pra página da Chrome Web Story Return youtube dislike Certo, é só você clicar em usar no Chrome Adicionar a extensão Espera um pouquinho, pronto, já foi adicionado Agora vocês estão vendo aqui que está mostrando 51 mil likes E não está mostrando nenhum dislike Vamos verificar aqui Aham, está habilitado Então vamos dar aqui um refresh na página E agora os dislikes já voltam a aparecer O que é bem legal Vamos testar aqui um outro vídeo E é isso Agora, enquanto essa extensão estiver ativada Você vai poder estar vendo os dislikes nos vídeos Que não vai ter nenhum problema Então, é isso É só você instalar essa extensão Que você vai estar tendo o seu número de dislikes de volta nos vídeos Aham Zane, tem versão pra smartphone? Ainda não tem não Mas o pessoal que desenvolveu essa extensão Já está conversando com o pessoal do YouTube Vanset Pra ver se vocês conseguem implementar esse plugin direto no aplicativo deles Se vocês quiserem estar lendo aqui Como que a extensão funciona Vocês podem estar lendo aqui Tá certo? Isso aqui é só um vídeo rápido que eu fiz aqui Pra poder estar mostrando pra vocês Como reabilitar essa função do YouTube Beleza? Então tá certo Um forte abraço e até a próxima